Opa! Está estudando para o concurso de PEI e sofrendo com matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender matemática para o concurso de PEI da SME do Rio de Janeiro, que é a Secretaria Municipal de Educação. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir aqui nos assistir. E também, baixe o material da aula que assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos que só quem está na lista VIP tem acesso, tá bom? Então, vamos lá começar, galera. Começando aqui a nossa questãozinha, a nossa primeira questão aqui. De onde está tudo ok, está tudo ok. Começando aqui a nossa primeira questão, galera, o que acontece aqui? Presta atenção numa coisa. Essa questão, depois que você conhece o método MPP, você passa a rir da cara dela, mas você tem que segurar a remoção, olha para cá. A figura seguinte representa a planificação de uma pirâmide. Então, nós temos uma pirâmide. Esse sólido possui a seguinte quantidade de arestas. Aí ele quer a quantidade de arestas que esse sólido tem. Aí você, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Simples. Galera, existe uma coisa que nós chamamos de um método MPP, que é o macete das pirâmides, ok? Deixa eu escrever aqui, macete das pirâmides. Como é que é o macete das pirâmides, galera? Quem conhece, já bota aí nos comentários. Galera que conhece, já está em dia, bota aí nos comentários. Então, como é que é? É, vamos fazer amor, né? A nossa brincadeirinha é essa aqui, ó. Lados, lados e lados. Tudo bem? Lados, lados e lados. Show de bola? Então, o macete da pirâmide é assim. Você sempre vai começar desse jeito. Aí deixa eu botar aqui, que aqui é mais um, mais um, vezes dois, ok? Então, vamos lá. Macete das pirâmides. Como é que vocês vão fazer o macete das pirâmides? Gente, vocês vão fazer assim, ó. Vamos fazer amor de lado. Você vai repetir. Vamos fazer amor de lado. Por que o vamos fazer amor de lado? Por que, galera? Presta atenção. O V é vértice. O F é face. O A é aresta. E o lados é o número de lados da base, da pirâmide. Tá legal? E aí fica muito simples para você resolver. Tá? Se pedir, presta atenção. Deixa eu mudar aqui. Se pedir o número de vértices é igual ao número de lados, mais um. Se pedir o número de faces é igual ao número de lados, mais um. Número de arestas, lados vezes dois, ok? Só fazer isso. Então, vamos lá. Essa pirâmide tem quantos lados? A base dela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o número de lados da base dela é seis. Ele quer achar o número de arestas, né? Então, o número de arestas, galera, vai ser... Só você vir no macete, ó. Lados vezes dois. Tranquilo, né? Seis vezes dois que dá doze. Tá aí. Pronto. É minha resposta. Quantas arestas eu tenho? Doze. Marco V da vitória na letra C. Sensacional, né? Essa daí ficou... Te deixou de cara pro gol, literalmente. Então, bora lá pro próximo. Deixa eu fazer aqui a minha separação. Então, galera, sem te falar, quem já acompanha aqui, já conhece isso que eu vou falar agora. Mas sem te falar, eu já usei. Por quê? Quem tá com a raiz do método FTP aí, se tu não tá, não tem problema. Tá aqui no canal no YouTube, segue. Quem tá na raiz aí, o que acontece? É o que nós chamamos de método 250, tá bom? É o que nós chamamos de método 250. O que é o método 250? É um método muito poderoso que só de você sublinhar, você resolve a questão. É isso. Por quê? Você sublinha, você já tem 50% da questão. Ué, Renato, mas por que isso? Por quê, galera? Presta atenção numa coisa. Pra você resolver 50% da questão, você precisa identificar o que o problema quer. E o método 250, ele faz exatamente isso. Ele faz com que você identifique o que o problema quer. Então, vamos lá. Um freezer de 228 litros, sem o selo Procel, consome em média 50 kWh. Sublinha isso aí, pra eu não errar. Enquanto que um equivalente com o selo Procel, consome em média 37 kWh. A porcentagem que corresponde ao consumo médio desse tipo de freezer com selo, em relação ao consumo médio equivalente sem o selo. Aí você, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Simples. Olha pra cá. Você vai separar aqui o sem selo. Tá? Só você ir com calma. Você tem o sem selo e o com selo. Ok? Vamos lá. Sem selo, consome o quê? 50, né? Sem selo, consome 50. E o com selo, né? Tá aqui, consome 37. Aí ele pede... Olha como fica fácil esse esquema. Ele pede o quê? A porcentagem, viu o seu método de 50? Você já sabe que o problema é de porcentagem. Que corresponde ao consumo médio desse tipo de freezer com selo, em relação ao sem selo. Então, se é em relação ao sem selo, o sem selo passa a ser 100%. Então, 50 é 100% e 37 é X. Morreu. Show de bola? Acabou. Só fazer isso. Multiplica cruzado. Vamos lá. 50 vezes X dá o quê, galera? 50X, tá bom? 37 vezes 100 dá 3.700. 50 tá multiplicando. Vai pra lá. Dividindo. Ó. Corta o zero. E pega aqui, ó. Pega aqui comigo. Vem cá. Você mesmo. Olha pra cá. Vem cá. X vai ser 370 divididos por 5. Correto? Galera, pega a visão. Toda vez que você for dividir por 2... Por 2 não. Por 2 não. Perdão. Toda vez que você for dividir por 5, não divida. Multiplique em cima e embaixo por 2. Tá bom? Multiplique em cima e embaixo por 2. Então, galera. O valor de X vai ser igual a... 370 vezes 2 dá 740. 5 vezes 2 dá quanto? 10. Deixa eu ver. Opa. Vou deixar só a tela aqui. Calma aí. Tem um... Vou comer. É... 740. De novo aqui, ó. 370 vezes 2 dá 740. 5 vezes 2 dá 10. Corto o zero. Então, o valor de X é 74%. Tá aí. Esse é o valor de X. 74%. Show de bola? Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí o V da vitória. Show, né? Bem legal essa daí. Ficou bem legal mesmo essa daí pra você narrar. Então, bora lá pro próximo. Tá? Vem comigo aqui. Fazer essa. Um agente da Secretaria Municipal de Saúde deve distribuir 185 litros de um inseticida em galões iguais de 7 litros cada um. O número mínimo de galões necessários para o funcionário realizar esse serviço é igual a... Então, vamos lá. Simples essa questão, né? Eu tenho que pegar 158 e dividir por 7. Por que pegar 158 e dividir por 7? Porque eu quero saber o número mínimo pra realizar o trabalho. Lembrando que o trabalho dele tem que botar em galões iguais a 7. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vai dar 2. 2 vezes 7 é 14. Pra 15 sobra 1. 18 vai dar 2. E vai restar 4. E aí, muito cuidado. Muita gente, com certeza, vai marcar a letra D. Mas isso está errado. Vou até voltar aqui pra falar com vocês. Isso está errado. Por que isso está errado, galera? Porque você vai precisar de 22... Calma aí. Litros não, né? Você vai precisar de 22 galões cheios mais 1 galão com 4 litros. Por quê? Porque tu não vai jogar fora. Correto? Ele tem que fazer o trabalho dele. Então, o cara precisa de 22 galões cheios. Toma cuidado que o inimigo está doido pra agir aí, hein? O cara precisa, na real, de 22 galões cheios mais 1 galão com 4 litros. Então, na real, ele precisa de 23 galões pra fazer o serviço dele. Tá bom? Então, qual é o meu gabarito? Correto? Letra C. Muito cuidado. Não vai deixar o inimigo agir aí. Tá legal? Por quê? Não são 22. Pelo amor de Deus. São apenas... São 23. Apenas não. São 23. Tá bom? 23 galões letra C. Maravilha? Vamos pra próxima. Próxima questão. Opa! Saiu errado isso daí. Deixa eu deletar. Próxima questão, na real, é essa aqui. Essa aí já foi, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Várias caixas iguais, com formato de um cubo, foram empilhadas no canto de duas paredes, conforme mostra a figura abaixo. A quantidade total de caixas empilhadas é igual... Olha só. Ele quer a quantidade total de caixas empilhadas. E você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renata? A quantidade total de caixas empilhadas. Galera, eu sei que você fica muito, mas muito louca pra fazer um negócio desse, porque tu tenta contar de várias formas. Qual é a melhor forma pra você contar? É você separar por níveis, tá? Separa tudo por níveis. Aqui é o nível 1. Aqui é o nível 2. Aqui é o nível 3. E aqui é o nível 4. Show? Nível 1, 2, 3 e 4. E você vai contando quantas caixas tem em cada nível. Acabou. É só fazer isso. Tá bom? É só fazer isso. Quantas caixas tem em cada nível. Vamos lá? Vou botar aqui, ó. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, pra você ver quantas que tem. Tá bom? No nível 1, galera, tem o quê? Tem uma caixa só. Deixa eu ir pintando, que é melhor. No nível 1 tem uma caixa só. Então, eu vou botar aqui 1. Ok? Só tem uma caixa, dá pra gente ver tranquilamente isso. Tá bom? Sem problema. No nível 2, galera, eu tenho 2 caixas, ó. Uma, duas. No nível 3, quantas caixas eu tenho? Eu tenho 3 caixas. Eu tenho 2 que eu tô vendo e uma lá embaixo. Presta atenção. Tá vendo aqui? Vou até botar a tela toda aqui pra gente ver. Deixa eu botar a tela toda aqui. Calma aí. Vou botar a tela toda. Pronto. Tá vendo essa caneta aqui? Essa caneta? Por que essa caneta não cai? Porque minha mão tá apoiando. Correto ou não? A caneta não cai porque minha mão tá apoiando. Agora, se você tirar aqui, eu não vou jogar porque senão vai cair, né? Você sabe que vai cair. Concorda? Então, essa caixa aí, galera. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui. Então, galera, o que acontece? Essa caixa aqui, só tá... Essa primeira caixa aqui de cima, ó. Deixa eu botar aqui a amarela. Essa primeira caixa aqui de cima, ela só tá ali em cima porque tem outras embaixo. Porque senão, galera, ela não tá ali. Ela ia cair igual a caneta. Correto? Então, aqui no nível 3, eu tenho 3. 3 caixas. Tudo bem? Tudo bem? Tem? Tranquilo? São 3 caixas ali. E no nível 4, eu tenho... Olha pra cá. No nível 4, eu tenho... Vem comigo. 1, 2, 3 que eu estou vendo. E 2 lá atrás, que dão apoio pra essas duas colunas aqui. Pra essa e pra essa. Então, no nível 4, na real, eu tenho 5. Tá bom? São 3 que eu vejo. E 2 que estão dando o quê? Apoio. Na real, não. Isso aí. Deixa eu ir embora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na real, olha aí o inimigo querendo agir. Na real, são 6, né? Porque você tem mais essa caixa aqui. Não, são 5 mesmo. 5. 3 que eu vejo e 2 lá atrás, tá? 5 mesmo. Tudo bem? São 5. Agora, o total, galera. O total vai ser 1, mais 2, mais 3, mais 5. Esse é o total, tá? Não está aí na frente, não. Não está na frente, não. 1, mais 2, mais 3, mais 5. Que dão 11. Então, quantas caixas eu tenho? 11 letra A. Tudo bem? Separa por níveis e olha com atenção, tá? Ó, aqui você tem 2, 3, mais 2 lá atrás, né? Porque são 4 lá de cá e 1 para cá, tá bom? Total de 11. Show de bola? Faça isso e não erre mais esse tipo de questão. Porque muita gente erra esse tipo de questão, assim, de bobeira mesmo. De bobeira que erra, tá? Não erre mais. Show? E se você aprendeu com essas questões aqui, matemática pra PAY, veja o caso de sucesso da aluna Juliana aqui, ó. Renato, boa tarde. Gostaria de agradecer por toda a dedicação em suas aulas. Você fez a diferença em minha vida. Hoje assinei a posse de PAY e essa conquista também é sua. Obrigada, Juliana. Muito obrigado. Eu sou extremamente grato pelo trabalho que eu escolhi, pelo dom que Deus me deu pra gente continuar. Porque eu acredito muito que o que você falou aqui, fazer a diferença na vida das pessoas, acho que é o que a gente tem. Ajudar as pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas e levar o método pro maior número de pessoas possíveis. É por isso que a gente tá aqui. Não é por dinheiro, tá? Não é por dinheiro, é pela transformação na vida das pessoas, porque nós sabemos que o método, ele é transformador, tá? E você, se você foi aprovado, evoluiu na matemática, tinha trauma, porque é natural você tinha trauma, depois do método a coisa vem, deixa o depoimento pra gente, eu quero te conhecer, eu quero saber de você, o que você fez, como o método te ajudou. Tá legal? Então, Juliana, parabéns, assinando a posse aí do País. Muito bom, muito bom. Eu fico muito feliz com isso. Sério, até emocionado. Vários depoimentos eu choro, mas é a vida, é o que a gente curte fazer e é o que a gente faz melhor. Bora lá? Aqui estão minhas redes sociais. Se você quer mais conteúdo, todo dia tem vídeo novo. As do Marcão, todo dia tem vídeo novo também. E, se você quer chegar no próximo nível, aproveita. Amanhã, amanhã, começa a Black Friday MPP. Como agora faltam quatro horas, vai faltar pouco menos de quatro horas pra começar a Black Friday, eu vou revelar. Todos os cursos estarão com 40% off. Eu tô até revelando pra você. Então, amanhã, Black Friday MPP, não perca. Mas vai ser só amanhã, só dia 29 do 11 até as 23h59. 30 do 11 não tá valendo mais, tá bom? Então, fica ligado. Ah, como é que eu faço? Acompanha. Acompanha nas nossas redes sociais, aqui no YouTube. Embora. E esse curso aqui vai estar com mega desconto. E legal por quê? Esse curso, ele já tem um mega desconto. Você vai ter um desconto maior ainda pra esse curso. Então, aproveita que essa é a sua oportunidade de vir estudar com o método MPP. Show? Beleza? E faz uma coisa, pra você ver qual o desconto que já tem. Clica aqui, assiste uma aula do curso, vê todos os casos de sucesso, vê os bônus. E também, amanhã, você cai dentro com esse cuponzão que a gente vai dar. Show? E, pra finalizar, a nossa frase. O impossível é possível. Você que acha que é impossível, lembre-se, é possível aprender matemática. Você é capaz e o método te ajuda, como ajudou a Juliana. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Um beijo. Até a próxima. Valeu!